Foi num belo mato grosso Há vinte anos atrás, naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava, um pequeno arcoço achando Levando pra minha casa, no meu quintal ao trantei Era um belo pé de seto, pequenina informação Sem sepulter suas raízes, na terra fofa do chão Um dia parti pra longe, amei também sofrer Vinte anos se passaram, em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro, é que desejo morrer Quero sua sombra amiga, projetada sobre mim No meu último repouso, na cidade de Cochim Hoje volto a arrepender, para meu antigo lar Abatido e comovido, com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro, que está grande como o que Mas é menor que a saudade, que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa A terra ficou molhada, do pranto que derramei Que saudade, pede cedro, do tempo que eu te plantei Que saudade, pede cedro, do tempo que eu te plantei Que saudade, pede cedro, do tempo que eu te plantei O que é isso?